Amigos e amigas, hoje é... Vamos ver se eu lembro do dia de hoje Hoje é dia 22 de junho de 2020 Segunda-feira, né? 22 mesmo? Porque eu tô perdendo a conta de... Do dia da semana, dia do mês Esse negócio de isolamento social já é difícil, hein? Não vai terminar esse troço não, hein? Já tava na hora de acabar com tudo isso já Voltar à normalidade, né? É, é difícil suportar aí esse período, né? Mas, xalom! Rapaz, Cristo Jesus! Vamos colocar a máscara pra ser politicamente correto, né? Esse caso politicamente correto é muito chato, né? Detesto esse negócio de politicamente correto Aqui é a rua Alexandre Calma Fazendo uma tomada de imagens que eu vim à rua nesta segunda-feira Fui ao bairro do Suvano, andando a pé Aí tô fazendo assim Essa pequena tomada de imagens Pra registrar o momento, né? É sempre bom registrar esse momento que a gente vai à rua Xalom Adonai Pra você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel O blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio E o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Ah, tem o Instagram também Paulo Roberto Maciel 6 barra Ok? Tá bom? Esse aqui é o calçadão Geraldo Pereira Um abraço a todos